Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, seguimos. Hoje o time não é mais Grêmio, ou Grêmio, ou Grêmista. É Brasil. Ontem de noite eu joguei, e eu joguei bem demais com esse time aqui. Brasil. Só mudei a cor e o distintivo um pouco. Então, bora começar. Então gente, eu assisti uma propaganda que tá aqui, aqui no cantinho, e eu ganhei mais. 1212. 79 diamantes. E é isso. Eu vou mostrar como é que tá meu time. Meu time tá assim, ó. O Maxinho e o Abram na frente. Daí vem Moris. Santos e a Dix. E Robson. E daí na zaga é Conoli, Love, Marita e Van Dijk. E no gol, 100. Esse time é o melhor que eu... Esse é o time, tipo, que eu joguei os últimos partidos e ganhei. Esse time que eu tô jogando agora ali, esse é bom. Eu só não... Tipo assim, eu mudei, né, o uniforme do meu time, né, que eu era azul. Mudei pra amarelinho, porque, ó, o Brasil é amarelinho. Vai, homem. Isso, vamo... Vamo... Tipo assim, eu fiz, de acordo com o que que eu me lembrava, meu irmão. O uniforme do Brasil. Agora eu não lembro se é direito. Caralho, que golaço pra você queirar, mano. Nossa, gente. Boa. Bora. Isso aí. Viu, gente? Troquei, botei esses caras. Esses caras são bons. Só pra... Ó, ó, ó. Aos 13 minutos. Isso ali é sempre um minuto adiantado. Se é no minuto 13, bota 14. Entendeu? Ai, ai. Não sei se vocês já viram o vídeo, viram o TikTok, sei lá o quê. Mas tem vídeo que fala... Que aqui, ó, aqui no Rio Grande do Sul, esses lugares assim, tá frio, né? Realmente, tá bem frio aqui no Rio Grande do Sul. E eu nem moro muito pra baixo, não. Muito pra baixo do Rio Grande do Sul, não. Vai, Machin. Chuta lá. Vai, Machin. Chuta, chuta lá. Esse time é bom, hein? Quase levou um gol, sim, mas... A minha última... Meu Deus do céu. Última vez que eu perdi, eu tava com outro time. E ainda que eu... Que, tipo assim, eu vi um vídeo onde é que, tipo, tinha uns modos pra tu fazer pra... Filho da polícia, mano. Pai. Tem nenhum filho da polícia, né? Mas que juiz... Merdinha, hein, esse cara? Aparece numa outra partida ontem de noite também. Mesma coisa. Os caras chegaram em mim. Ah, vai tomar nos olhos, seu merda de juiz. Ah, vai tomar no meio do olho. Tá com dengue, é, ô, seu merda? Ah, é, não. Desculpa. Meu Deus, esse cara tá com dengue. Pelo amor de Deus. Fiar um steak. Não. Tomando... Merda, mano. Por quê, mano? Esses juízes. Só porque eu tô ganhando, né? Só por isso também. Eu uso o livro, eu não... Eu não... Ai, ai, ai. Pela Santos. Você não vai me perder a bola aqui, né? Ah, mano. Nem corre. Nem adianta correr. Homem, fica ali, ô, corno. Mano, eu joguei fraco, mano. Brasil e não sei quem. Vai, Santos. Ah, mano. Tá que nem o Grêmio. Começou bem. Tá que nem o Grêmio agora. Queria cruzar, mas... Cruzar vai pra fora. Isso sim. Pelo amor de Deus. Se não fazer... É o Grêmio na vida real. Ah, meu... É o Grêmio na vida real. Só mudei o nome pra melhorar o time, mas... Qualidade quase não melhorou porra nenhuma. Puta que pariu, mano. Meu Deus. Ah, olha o goleiro também, mano. Ai, puto que pariu. Eu fiz isso porque se eu chutasse e erasse... Puta que pariu, que vergonha. Eu seria um lixo, mano. Por isso que eu... Eu pensei assim, eu vou vir aqui, eu não vou chutar, não sei. Podia ter chutado. Fui direto lá dentro. Se eu tivesse... Se eu chutasse... Às vezes eu posso até erar, né? A gente não é perfeito em acertar tudo. Cadê a falta, seu juiz de merda? Esse time é bom, hein, pra mim. Quer dizer, dá pro gasto, vai. Dá... Dá pra ganhar umas partidas. Cara, esse aqui parece muito jogo real mesmo. Tipo assim, mesmo, mais ou menos. Por isso que ele se chama Drangleic. Vai carambas! Mano, esse jogo é bem real. Tipo assim... Real, eu tô dizendo, é... Negócio, né? O melhor foi esse ali. Esse foi. Vamos olhar o anúncio pra ganhar mais. Até o dobro, né? Eita! Eu vi um anúncio de um aplicativo que pode guardar mais de mil gigabytes. Acho que eu vou instalar. Só não agora, né? Porque a gente vai tá jogando aqui. Né... Não... Nú! O Milan! Pera, Copa de Desafio Global, mano. Meu Deus Deixa eu ver aqui Mais de um Mila, mano Tá, não conheço ninguém De um Mila Próximo jogo eu troco Alguns caras Bora pro próximo Mas esse jogo vai ficar pro próximo vídeo Então já deixa o seu like Se inscreve no canal, ativa a notificação Valeu a nós E fui Tchau gente Próximo vídeo vai ser esse Tchau